Música Vamos ver neste tutorial do KD Max como é que nós podemos criar por debaixo dos móveis de parede uma sanca ou um quebra-luz, conforme quiserem chamar com base em características que nós próprios definimos existem três formas de introduzir esse quebra-luz de forma automática, selecionando os módulos onde queremos colocar ou mesmo desenhando manualmente e depois temos que ter em consideração que antes de fazermos essa operação nós temos que configurar corretamente os nossos elementos que vamos utilizar nas sancas as suas dimensões, como é que elas se vão comportar em relação aos módulos para que tudo corra bem para isso, vamos começar por fazer a configuração portanto, essa configuração é feita normalmente quando passamos do módulo 2D para 3D como eu já estou no módulo 3D, eu posso ir buscar novamente o comando onde faço essa configuração portanto, vou aqui a propriedades e de seguida seleciono propriedades globais do estilo e nesta caixa de diálogo, portanto, o espaço onde eu vou definir o meu quebra-luz é onde tem linhas e de seguida encontro, portanto, este espaço onde eu digo, então, que quero colocar um quebra-luz e definir as dimensões desse mesmo quebra-luz e o estilo desse quebra-luz portanto, a primeira coisa que vou definir é o estilo portanto, neste caso, estilo 1, 2, 3 portanto, eu tenho aqui uma série de opções portanto, eu vou manter o estilo 1 vou dizer quanto é que vai ter de altura o meu quebra-luz eu vou dizer que tem 3 cm e a largura, ou profundidade, se quiserem chamar eu vou colocá-lo com 60 depois, quanto é que ele vai ter de balanço frontal ou seja, quanto é que ele sai relativamente às portas à frente e quanto é que ele sai relativamente às portas lateralmente isto se eu quiser criar um quebra-luz lateral o que é que é um quebra-luz lateral? portanto, se eu mantiver esta opção que aqui está criar quebra-luz nas naturais desativada ele vai-me só criar um quebra-luz aqui nesta zona se eu ativar aquela opção ele cria-me um quebra-luz aqui e outro aqui portanto, eu vou manter este ativado faço ok e agora, para colocar o quebra-luz eu tenho então as tais 3 hipóteses a primeira delas é vir aqui ao menu linhas de seguida, criar sanca quebra-luz e a seguir automaticamente portanto, eu clico aqui em automaticamente e o que é que ele vai fazer? ele vai-me criar um quebra-luz em todos os móveis que eu tenho aqui colocados na minha cozinha agora, vamos supor que eu quero colocar o quebra-luz mas não quero colocar em todos os móveis ou então quero colocar quebra-luz diferente tanto num como no outro portanto, o que é que eu faço? primeiro vamos eliminar o quebra-luz vamos novamente a linhas e fazer apagar sanca quebra-luz e ele assim elimina-me tudo o que são sancas e quebra-luzes antes que eu tiver introduzido nesta cozinha portanto, eu tenho a certeza que não existe nenhum e agora, imaginem que eu quero só colocar uma sanca ou um quebra-luz neste móvel vou ao menu linhas de seguida, criar sanca quebra-luz mas desta vez, em vez de selecionar a opção automaticamente vou fazer selecionar os módulos para criar e vou só selecionar este módulo e carregar no botão direito do rato e ele cria-me então uma sanca ou um quebra-luz apenas e só no módulo que eu selecionei portanto, se eu quiser fazer o mesmo a este tenho que ir outra vez a tampo peço desculpa linhas, peço desculpa criar sanca quebra-luz e selecionar os módulos para criar seleciono este e confirmo no botão direito do rato eu vou agora fazer aqui um andul portanto, vou desfazer aqui esta opção nesta seta para trás e vamos ver então como é que eu posso criar manualmente um quebra-luz para isso, tenho que ir a linhas criar sanca quebra-luz e de seguida desculpa, carreguei aqui onde não devia linhas, criar sanca quebra-luz e selecionar a opção criar manualmente ao clicar aqui nesta opção ele vai-me abrir uma caixa onde vai representar a planta desta cozinha e eu vou indicar onde é que efetivamente eu quero criar um quebra-luz portanto, será neste módulo que é que está para isso, vou aqui clicar neste botão de zoom para agora carregar aqui e aqui e centrar-me aqui neste espaço e agora vou desenhar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio a minha sanca portanto, vou indicar este ponto de referência reparem que aparece ali uma setazinha a dizer a exterior quer dizer que aquela parte ali é a parte de fora clico aqui neste ponto e neste confirmo no botão direito do rato a sanca fica assumida e agora só tenho que fazer ok e aqui está ela colocada no seu devido lugar tanto sem problema absolutamente nenhum e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.